Oi gente, bem-vindo ao canal da Kelly Florencio Já dê seu like, se inscreve no canal e aperta no botão vermelho então, bora lá! E no vídeo de hoje nós vamos aprender os números E descobrir o que tem dentro dessa caixa presa Eu tô muito curiosa pra ver o que tem dentro então, bora lá! Então, vamos começar com o número 1! Tá, o que será que tem dentro? Vamos abrir! Um macaco! Olha, é tão fofo! O que é isso? O que é isso? Vocês viram, gente? Os olhos dele ficaram vermelhos! Que assustador! Mas é até que ele é bem fofinho! E ele gruda no pescoço, gente! Olha só, olha só! Ah, gruda no meu pescoço! Ele parece um macaquinho de verdade! Que fofinho! Eu gostei muito do número 1! Onde? Um macaquinho! Ah, que coisinha mais fofa! O próximo é o número 2! Não, eu tô muito curiosa pra ver o que tem aqui dentro! Ah, tá cheia! O que será que tem? Ai, gente! Que grafinha! Duas Baby Alives! Ah, que fofinhas! Veio duas Baby Alives! Dois de duas Baby Alives! Olha, gente! Que bonitinhas! Olha essa! Que linda! Gente, quais foram as Baby Alives que vocês mais gostaram? A primeira ou a segunda? Eu gostei das duas! As duas são umas gracinhas! O próximo é o número 3! A terceira caixa! Nossa, gente! Eu tô curiosa pra ver o número 3! Tinta de rosto! Eu tenho que me pintar! O meu rostinho! Eu já tenho que me pintar! De uma gatinha! Amarelo, vermelho e preto! Vamos pintar o meu rostinho! Três de três tintas! Bora lá pintar o meu rosto! Tinta de 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 rosto! Não, valente! Eu sou bem bonitinha de gatinha! Próximo número 4 Gente, o que será que tem no 4? Ai, tá um pouco pesada Essa caixa Será? Uma garrafa E 1 2 3 4 copos Ah, gente Eu vou ter que encher 4 copos E beber Vixe, só muito copo de água Será que eu vou aguentar? Vamos lá, gente Prontinho, gente Agora eu que vou beber Primeiro copo Gente, segundo copo Eu tô achando que eu vou aguentar Terceiro copo Tô ficando cansada Ainda bem, o último copo O quarto copo Ufa, finalmente ela eu acabei Ai, eu acho que eu bebei água demais Gente, a barriga tá muito grande O que será que aconteceu? Eu acho que eu bebei água demais mesmo Próximo número 5 Gente, eu pergunto a mesma coisa O que será que tem? Hum, parece que é pequeno Tá fazendo barulho, mas parece que é pequeno Uau, tiara Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco de cinco tiara Vamos ver quais são Olha, gente Tem de tigrinho Olha, gente Também tem da Minnie Uau, eu amo a Minnie Também tem do unicórnio De unicórnio Será que é mágico? Não sei Nossa, também tem de joalhinha Olha só Uau E mexe Olha só, mexe Olha, também tem esse É bem fofinho esse Uau Hum, mas qual eu vou usar? Hum, acho que esse Que já tá na minha cabeça mesmo Próximo Próximo número 6 Nossa, gente Ui, tá muito pesado Uau O que será que tem? Gente, tá muito pesado Uau Uau É massinha Eu amo massinha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Nocinha Seis De seis Nocinha Tem amarelo Vermelho Verde Laranja Laranja Rosa Rosa E azul Qual eu mexo primeiro? Hum Vou ficar Hum Ai, não sei Ah, mas eu vou ficar com a laranja mesmo Eu adoro massinha Eu adoro massinha Próximo número 7 Ah, isso aqui não tá tão pesado Uau, tá juntando um barulhinho Vamos ver o que é Tá tão pesado Não acredita É pra colorir Uau Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete cores Sete De sete cores E olha É pra pintar esse ursinho Que bonito Então Bora lá Olha só Gente Como que ficou meu urso Ele ficou bem bonito Eu vou deixar aqui pra vocês verem Olha Próximo número 8 O que será que tem? Uau, quem tá balançando tanto? Será que tem alguma coisa pequena? É um, é dois, é três Gente, eu adoro emojis Olha só quantos tem Ó Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Gente Qual dos emojis vocês mais gostaram? O que eu mais gostei foi esse de anjinho Mas se você não deixar o like eu vou ficar aqui Brava É sério, hein? Mas se você deixar o like eu vou ficar muito feliz Então já deixa muito meus amigos Muito, 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 muito like Próximo número 9 Ai, meu Deus, tô pisado Olha gente, tem um monte de Danone Eu gosto muito de Danone Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 de nove Danones E também tem a colher pra eu comer Um 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 Tá muito bom Um 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 Último Número Dez Um 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 Tá leve Um Balões Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez balões Dez de dez balões Dez de dez balões Ah, que pequenininho Uau Foi muito longe Uau Foi muito longe 7 8 9 10 Então pessoal se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal e aperta no botão vermelho feita esse botão de like e me segue no instagram que é arrobacaflanes beijos e até o próximo vídeo tchau tchau até a próxima e go